Música Ora boas pessoal, estamos aqui para mais uma tonagem A tonagem do bravado Verlier Olhem só pessoal, este carro é lindo Vamos lá pessoal, vamos entrar aqui já na loja Santa's costume Vamos lá ver as tonagens do nosso bravado Verlier Verlier É uma coisa assim pessoal, Verlier Blindagem 60% pessoal Freios de corrida, para-chocos Verlier os baixos que isto tem Fó, isto é o Nivel 64 Eu gosto deste Também gosto deste E deste Mas não é deste Nivel 64 Isto tem níveis muito altos Se calhar vou deixar assim Vamos ver como é que é Assim Eu não deixei qual Só isto ou isto Acho que vou deixar isto, gostei deste Motor Nivel 4 Depois futuramente eu vou meter Quatro cabos Quatro cabos, claro Paralamas Também posso botar paralamas Acrescentar aqui estas vizinhas Gostei, gostei Deve ficar em carame também Estão lá a ver Ah, eu até gostei deste Pessoal Vamos ver como é que é Se calhar assim fica fixe Opa, o que é que eles entraram-te a ajudar Então, freios Mas se calhar, olha pessoal Um kit layout diferente lá de atrás Isto é o que é? Retrovisores? Ei a sério Retrovisores Olha só, não gostei muito destes quadrados Gostei mais de arbandinhas Que em carbono, ai abre um tal só Placa A preta Será que isto é em todos os vídeos Como é que eles estão para ladrar Vamos ao nome de Santo António Colorido Secundário Colorido Kit preto Vender não São saias Claro que leva saias Spoiler Tem spoilers Olha só Ai a capuz Olha este Aerofall e porcura Acho que fica um bocado abusado Este aqui se calhar é a minha Pessoal Se calhar é para pôr este Este aqui é um bocado abusado Acho velho Minha opinião é um bocado Minha opinião é um bocado Os pôres Suspensão Aero-se aqui Desalhes por T Aero-se que é Transmissão Decorrida Deputura Claro Isso que é fácil Janelas Todos formados Aero-se 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 Deve ser Agora vamos a uma Aero-se 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 Agora vamos a uma Acabar Vamos a uma Naero-se Aero-se 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 Vamos pensar isto assim, a cor tão só, amarelo, qual é o amarelo, amarelo correio fica fixe, mas vamos ver aqui outros pessoal. Para o amarelo, não, então poderá por isto aqui se calhar, ah não, não era isto, acho que era o burro que tinha posto uma visão, não lembro, não lembro só, mas vamos ver aqui mais, onde é que tinha visto? Também fica giro, fica bem pequeno, vamos ver mais o salmão, azul, também está fixe, este carro está muito bem, estamos a curtir mesmo, este carro, é curtir praticamente todos os carros pessoal, azul, 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 aqui uma cor agora para pôr aqui pessoal, branqueada, não fica meio cinzentado, tem que ser, deixa aqui, está em prata, mas eu não quero em prata, nunca é que isto fica em prata, porque é isto aqui, agora vai ficar amarelo só, e isto é laranja, pôr, vai ficar assim, fica diferente, a cor secundária não, não quero pôr, eu lembro muito como é que fica, não, também não quero, rádios, tipo de rádios de luxo, olha bem, rádios de luxo, como é que ficam pessoal, temos que ver, temos que ver aqui como é que isto fica, isto aqui, isto aqui, não, isto que é esquecido, aqui, eu gosto desta instrumento, mas vamos aos desportivos, vocês dão a impressão, desportivos são as minhas rádios preferidas, estou a ver esta aqui, vou tapar aqui umas que eu acho que vai ficar fixe, mas eu preciso vê-las assim, se as encontro rápido, está aqui, acho que são estes, é estes assim, ou estas, e estão a ver, se calhar esta, vou deixar, ah não, está, está certo, deixa eu ver, mas aqui não fica muito fixe, não, eu também dei desisto pessoal, deste carro aqui, estamos a deixar bem desisto aqui nas rodas, e agora não sei como é que vou fazer, Este não dá ruim, é pares de luz pessoal, vamos aqui pares de luz, rodas de luz, deixa lá ver, se calhar vai uma estrela simples, básica, é, a estrela básica aqui. O que é que falta? Cor, ah pois aí faltou depois e tal, falta uns pontos de vida, amarelo, se calhar, vamos lá ouvir o ronco dele só, conforme ele sai, aí vai, está aqui uma mosca agora a chatear pessoal, isto, isto está impossível, é um dos únicos meu. Parece que acontece um sol. Estão bem a ouvir este bicho. Estão a ver se ele está bom controlar, vamos lá apertar aqui um carinho com ele ao sol. Aqui não, que isto faz aqui uma subida. Ai, é sério mano, ia de lado para ter um carro. Vamos lá, agora aqui não apareceu o carinho. Acho que está melhor a gente controlar, sabe, aquilo daí era muito venenoso, estão a ver? Estão a ver? Traçava-se. O galáxias. Ai, espetáááááááááááááá. O que foi que eu comprei foi de não podes pôr os paraxácos pessoal, o paraxaco dianteiro. Os são níveis muito altos, muito altos, estou no nível 57 né, para mim dá para ser nível alto. Ah ficou fico pessoal cá é top. Porque eu estou a ver, dá para pôr em leirão em todos. Estes aqui vão ficar para ultimos, pessoal. Estes aqui, que são os blindados, vão ficar para ultimos. Seguirei este aqui, este, bolinhas. Aqui são os cabos que eles já têm, já são muito bacanas. Não esquecesse, depois vão mudar os cabos. Se cuidar dos outros cabos, depois vêm aqui atrás. Mas enfim, pessoal. É tudo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam. Ai... Eu estou a dizer hoje, não digo coisa com coisa, pessoal. Não se esqueçam de deixar um likezinho, favorito, adicionar... Ah, adicionais favoritos. Hoje é rolo todo só. Likezinho, adicionais favoritos, um comentarizinho aí. Se gostarem muito, só compartilhem com os vossos amigos. É tudo e fui!